Os loucos estão certos, os jeitos são partos, os partos são modernos, com os pés no chão Os jovens são pobres, os pobres estão mortos, os mortos são vírus em preservação O bairro está cheio, as cheias estão à porta, ontem e deixem-nos um grande canal Os loucos estão certos, é preciso ouvi-los, foram avisados, não nos querem mal Não me obriguem a vir para a rua a gritar Vieja tempo, nem para a trouxa e se afar Vem na cultura Vem na cultura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL